E o governador Rafael Fonteles, junto com a Secretaria da Assistência Técnica e Defesa Agropecuária, vai entregar 386 kits de irrigação para 48 municípios piauienses. A solenidade vai acontecer daqui a pouquinho, às 7h30 da manhã, na solenidade do Pátio da Sada, no bairro Pirajá. O evento terá a presença também, além do governador, do deputado federal Merlong Solano e do secretário Fábio Abreu. A ação faz parte do programa Piauí Mais Ater, que é a Assistência Técnica e Extensão Rural, e visa fortalecer e desenvolver a agricultura familiar no estado do Piauí por meio da Assistência Técnica e Extensão Rural. Os kits foram adquiridos com recursos de emenda parlamentar do deputado Merlong Solano no valor de R$ 1 milhão. Ao todo, foram adquiridos 648 kits por gotejo em baixa pressão, com capacidade para irrigar até 500 metros quadrados. Cada kit é composto de caixa d'água de mil litros, além de tubulação, mangueira de gotejo, conexões e filtros. Essa é a terceira etapa da entrega de kits. No mês de dezembro, outros 262 foram repassados a gestores e lideranças de 28 municípios piauienses. A lista dos municípios beneficiados você encontra no portal do Governo do Estado.